Boa tarde, hoje eu estou aqui respondendo uma questão do TJ, Escrevente Técnico de Judiciário, 2018, e essa questão aqui é uma questão de fórmula C com o maior e menor incluído dentro. Bom, esse aqui é o critério da fórmula C, e esse aqui é a parte que você vai descobrir qual que você vai usar. Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui no pente. A primeira critério dele pede menor A1 a C4. Vamos fazer aquela tática de desenhar, ele que é o A1. A1 a C4, ele que é o menor, o quinto menor. Então, a gente vai, 1, 2, 3, mesmo que seja igual, conta, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é o quinto menor, que é o número 4. Aí, esses dois símbolos aqui significam diferente de. E ele que é o maior de A1 a C4, mesma coisa, A1 a C4. E ele que é o sexto maior. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, é diferente. Então, como é diferente, a gente tem que usar essa fórmula aqui. Se fosse, se fosse, se não fosse diferente, se fosse igual, a gente teria que usar essa aqui, porque é verdadeiro e falso. Esse aqui é verdadeiro e esse aqui é falso. Então, aqui, A2, B3, 2. Então, a gente vai pegar aqui o A2 e o B3. A gente faz essa divisãozinha aqui e a gente só fazer agora. Ele que é o menor, ele que é o segundo menor, porque o 2, ele representa isso. Então, a gente vai pegar aqui o 1 e o 2. Dito isso, acabou a fórmula e é a resposta C2. Certinho? Muito obrigado por assistir. Esse é o código da questão.